Música Fala galera, aqui é o Máquio do Canal MacLandia, mais uma vez com vocês Sejam bem-vindos ao Fala do Champion, nesse começo de vídeo galera Por favor, deixe um gostei aqui embaixo, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no seu Whatsapp Todas as suas redes sociais e passe lá no site do canal, beleza? E pra você que precisa de uma ótima suporte, uma campeã que tem grande potencial de cura Tem uma ultimate global e com certeza vai fazer a diferença salvando seus aliados Nós apresentamos Soraka, a filha das estrelas Sim, isto é um chifre nascendo na minha testa Soraka geralmente é encontrada na rota inferior como suporte com os feitiços Flash e Exaustão Podendo ser obtida por 450 de essência azul, 260 RPs Sendo uma campeã de base AP, ela tem sinergia com poderosos atiradores que podem pokear constantemente os inimigos Fazerem grandes iniciações ou atordoar oponentes por tempo o suficiente para que a equipe faça a diferença Como Ezreal, Ashe e N A sua habilidade passiva chama-se Salvação Caso um dos aliados de Soraka esteja com pouca vida numa região enorme e realmente muito grande o alcance da passiva Soraka ganha um bônus impressionante de velocidade e movimento na direção dele Então se seu aliado está precisando de ajuda, liga o modo ambulância e vá pra cima a milhão Nossa habilidade aqui chama-se Chamado Estelar É uma skill shot em que Soraka invoca um raio nas estrelas Quanto mais próximo de Soraka for a colisão do raio, mais rápido chega o Chamado Estelar Caso o Chamado Estelar cause dano a um campeão inimigo Soraka ganha um efeito de rejuvenescimento ao longo dos próximos segundos Recuperando uma grande quantidade da sua vida E outra coisa, caso você consiga ali utilizar a habilidade W em fusão astral em um aliado Enquanto você está sob o efeito do rejuvenescimento, você transfere esse efeito pra ele também O rejuvenescimento de Soraka dura 4 segundos e ela ainda ganha um bônus de velocidade e movimento Quando ela não está indo na direção de campeões inimigos Então realmente Soraka tem muitos bônus de velocidade pra se reposicionar e curar aliados Porque constantemente com o Chamado Estelar tá galera? Sobre a maximização de habilidades da Soraka Se você estiver conseguindo jogar de modo mais ofensivo Maximize aí realmente o Chamado Estelar Vai utilizando ali o rejuvenescimento pouquiano os inimigos Se você está tendo que jogar atrás Aí você maximiza a habilidade W em fusão astral Em fusão astral tem um custo muito elevado Que é 10% da vida máxima de Soraka Mas fora isso Soraka cura uma grande quantidade de vida do alvo E em fusão astral não pode ser conjurada a caso Soraka esteja com 5% ou menos da vida Não tem muito mistério, é uma super cura com uma recarga bem pequena Mas que custa 10% da vida da Soraka A gente sabe o quanto que ela se sacrifica pra manter nossos atiradores e nossos personagens curados Nossa habilidade E chama-se Equinócio É a habilidade terciária, ou seja, aquela que a gente maximiza por último E é muito forte viu galera Equinócio imediatamente cria uma região em que todos os oponentes sobre ela estarão silenciados Utiliza-se em team fights galera, é muito poderoso mesmo E outra coisa, caso eles fiquem tempo o suficiente Equinócio ainda enraiza os oponentes Sendo uma ótima habilidade de follow up e para grandes o ombo combo Se seu atirador tem algum tipo de controle de grupo Tá com equinócio que o oponente além de silenciado vai ficar enraizado E a nossa habilidade ultimate chama-se Desejo Uma habilidade de alcance global Soraka imediatamente invoca o poder das estrelas Curando uma grande quantidade de vida dela e de todos os aliados Não tem muito mistério, é super rápido, não custa vida Porém custa muito mano hein galera E Desejo também é fortalecido em personagens com pouca vida Então se o aliado tá com 40% ou menos da vida O Desejo fica absurdamente poderoso Combina a Soraka galera, super simples Taca aí o E, Equinócio, silencia o alvo Já causa aquele pequeno dano ali Já invoca imediatamente a habilidade Q, chamada estelar Pode apertar as duas teclas praticamente juntas Se você tem um bom posicionamento E aí já dá um auto ataque para causar um pouco mais de dano aí No seu oponente Lembre-se que se acertou o chamada estelar Você vai ter efeito do rejuvenescimento Você pode estar transferindo para o seu aliado aí Através da habilidade W, infusão astral As rondas para a Soraka A gente vai para a feitiçaria como árvore principal Leva ali o Aery para a gente dar alguns auto ataques Ele incomodar junto E ainda fortalecer nossas curas Gerando um escudo adicional Faixa de fluxo de mana garante com que Soraka Permaneça ali no combate por mais tempo Porque afinal de contas se ela ficar sem mana O negócio é complicado Então não fique sem mana com a faixa de fluxo de mana Que ajuda a gente bastante Celeridade para a nossa Soraka se reposicionar Chegar mais rapidamente nos aliados Ou simplesmente andar mais rápido Para acertar um bom Q ali Um chamada estelar na cabeça dos oponentes Chama os cara ajuda a gente a ter mais presença de rota Causar mais dano ali com as nossas habilidades E árvore secundária A gente vai aí para a determinação Com fonte da vida Nossas habilidades que debilitarem a velocidade De movimentos oponentes Nosso Q dá um pequeno slow Marcam o alvo E nossos aliados atacando ele Recuperam uma parte de sua vida Então é um combo interessante E rejuvenescer como última runa Para a nossa Soraka Fortalecer nossas curas e escudos Especialmente em aliados com pouca vida Dita inicial Moeda antiga desgastada A gente ganha um pequeno tempo de redução de recarga E vai gerando aquele dinheirinho passivo Eventualmente as tropas vão derrubar Ali aquelas moedas Que garantem dinheiro extra Ou recuperam uma parte da nossa mana Então fique atento Mas toma cuidado Para você não se matar Na hora que você for pegar as moedas Eu sei que é muito tentador Tá galera Mas os oponentes podem usar isso contra você Feito isso Vamos para um resquício Dos ascendentes Que garante vida adicional Regeneração de vida base Isso é muito importante Para a Soraka Redução de tempo de recarga E quando você completar a missão Você vai poder gerar as sentinelas Com esse item Logo em seguida Vamos para um turíbulo ardente Que nos garante bastante poder de habilidade Mais redução de tempo de recarga Recuperação de mana E outra coisa Nossas curas e escudos Ficam mais fortes Velocidade de movimento Adicional E sempre que a gente curar Ou proteger um aliado Eles recebem velocidade de ataque E os ataques dele ainda Causam dano mágico adicional Lembre-se Nossa ultimate Ativa o turíbulo Em todo o mundo Feito isso galera Vamos para uma redenção Que garante vida adicional Regeneração de vida base Tempo de recarga Que é muito importante Para a nossa Soraka E tem o ativo Que é aquele raio de luz Que cura aliados E causa dano a inimigos Que você pode utilizar Mesmo caso Você tenha sido abatida Botas e ananas Não garante Velocidade de movimento adicional Tempo de recarga extra E tempo de recarga Nos nossos feitiços De invocador Sendo importante Para a nossa Soraka Ter mais ferramentas De utilidade Feito isso Vamos para um medalhão Solar e de ferro Que dá ótimos atributos De defesa Armadura Resistência mágica E quando a gente ativar O item Ainda gera um escudo Enorme Em toda a nossa região Sendo Soraka Uma suporte De utilidade Impressionante E ela tem muitas ferramentas Para manter todos Aliados vivos Por uma tonelada De tempo E para fechar a build Armadura de Wormog Quando você estiver Fora de combate A passiva Da armadura de Wormog Ativa E a nossa vida Volta em uma velocidade Impressionante Relembrando que a gente Gasta vida Para utilizar nosso W Então a armadura de Wormog É muito bom para Soraka Uma pena que a gente Tem que ter mais do que 2750 de vida Para a passiva Da armadura de Wormog Funcional E já na questão Dos counters Galera A nossa Soraka É uma ótima escolha Contra Kartos Abandone o tumulto De sua existência Bom galera Kartos é um poderoso Mago Que eventualmente Quando seus aliados Estiverem com pouca vida Ele vai invocar A ultimate dele Requiem Mas tem um grande Tempo de canalização Tempo mais do que o suficiente Para a gente invocar Ali a nossa ultimate E salvar todos os aliados Quando o Kartos Vê que tem Soraka Do outro lado Ele já fica muito triste Segundo o campeão Que a nossa Soraka É uma ótima escolha É o Urgot Revelarei Sua fraqueza Silenciar o Urgot Definitivamente Coloca ele Numa situação Complicada Mas o pior de tudo Para ele É que a ultimate Do Urgot Vai prender Aquela broca No alvo E se tiver Com 25% Ou menos Da vida O Urgot Pode puxar Na sua direção E finalizar o alvo Mas a nossa Soraka Cura E Soraka Também É uma ótima escolha Contra Lulu Conhece esse esquilo De algum lugar A habilidade equinócio De Soraka É muito forte Porque silencia a Lulu E Lulu Como pequena maga Silenciada Não faz nada Então guarda equinócio Para utilizar a Lulu Nas teamfights E você com certeza Vai criar grandes oportunidades Para sua equipe Seus aliados Focarem a Lulu Os oponentes Perdem uma grande maga Absurdamente poderosa Agora galera Quando pegarmos Do outro lado Uma Miss Fortune Estou com um bom pressentimento Quanto a isso Miss Fortune É uma atiradora Controladora de rota A habilidade E Dela da lentidão Causa dano em área E Soraka Tende a ficar bem atrás Então toma cuidado Para ela ficar em linha reta Com seu atirador Porque uma Miss Fortune Mais ofensiva Vai dar um 2 por 1 No seu atirador Se ricochetear em você A coisa complica Cuide muito bem De seus pontos de vida Eles serão utilizados Para salvar os aliados Então não se permita Ser pouqueado E lembre-se Soraka também Não tem uma habilidade boa Para se reposicionar Mas o nosso equinócio Pode ser utilizado De modo defensivo Para parar a ultimate Da Miss Fortune Em situações mais complicadas Segundo campeão Que temos que tomar cuidado É Blitzcrank Metal é mais gente Do que a carne Soraka não tem reposicionamento Se o Blitão Ficar de frente com você E te puxar Meu Está em uma situação complicada Provavelmente Seremos abatidos Fora que todo o combo Do Blitzcrank Geralmente termina em silenciar Depois do nível 6 A situação realmente É muito difícil Fica lá atrás Fica esperando o momento Para você chegar Curando todo mundo E fazer a diferença Se a Soraka cair Antes da luta Realmente explodir Se o time Está em uma situação difícil E o terceiro campeão Que nós temos que tomar cuidado É Tristana Alvo totalmente aniquilado Nossa pequena Yordle Tem um potencial De avançar Impressionante Ela causa dano em área Quando vai destruindo As unidades Então não fique perto Dos minions Ali que eles vão morrer E você vai perder vida Cuide dos seus pontos de vida Que você vai usar eles Para curar os aliados Toma cuidado galera Se você se encontrar Com a Tristana isolada Ela vai vir para cima Vai usar o salto-foguete E vai matar a nossa Soraka Então coloca a sentinela Toma muito cuidado Com o posicionamento E procura sempre estar próximo De um aliado Que numa tentativa De jogada da Tristana Alguém vai poder te proteger E já na questão da história Galera A Soraka Ela é um ser divino Possivelmente uma divindade Que acabou Vindo para o mundo real Interessante que Grande parte das divindades Do mundo do League of Legends Eles projetam um avatar Ou colocam sua força Dentro de uma criatura Como por exemplo O Pantheon A Leona Ou a Diana Bom Mas voltando para a história A Soraka Ela vivia em um bosque Isolado Um bosque encantado Um ser das estrelas Ela curava os feridos E os doentes Que buscavam ela Naquela zona de isolamento Acabou encontrando ali Com a Rick Que trouxe a esposa dele A beira da morte Pediu para a Soraka ajudar Mas a Soraka não conseguiu Fazer praticamente nada A esposa do Rick morreu ali A Soraka tentou Só compensar Falei Calma aí O Rick Sinto muito Bom Ele foi embora E voltou Depois de um tempo Falando que descobriu Quem foi os caras Que matou a esposa dele Que ele ia se vingar A Soraka falou Não vai Não vai E ele acabou indo E ela meio que Se sentiu ligada Ele foi lá Para tentar dar uma forcinha Os caras começaram a brigar Com a Rick E eles batiam muito Ela não conseguia curar eles De jeito nenhum E ela falou Poxa eu vou ter que atacar também Senão o cara vai Acabar morrendo E ela sentiu O chamado das estrelas Daquela força celestial Não ataca Soraka Se atacar Você vai quebrar o voto Ela invocou um raio lá E atacou todo mundo Perdendo nesse momento ali A sua divindade né Acabou se tornando ali Um ser semi-mortal Mas Ganhou a luta Por a Rick Depois ela foi Abraçar ele lá Pô meu amigão Passou cara Sacrifiquei Meu poder divino Mas eu te ajudei Ele catou a faca Tacou a faca Nas costas dela De qualquer forma Ela invocou o poder Das estrelas novamente E queimou a carne Do Warwick Que fugiu Com o Ivo de Dor Provavelmente Se o Warwick Ainda não tinha sido Pego pelo Singed Depois o negócio Azedou então Bom É isso aí Soraka seguiu em frente No mundo dos mortais Com o voto De curar os feridos E proteger os indefesos Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Passa lá no site Galera Deixa um gostei E compartilha esse material Beleza Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Mais uma vez Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom Vamos lá Obrigado.